Deixa eu ver se entra a gente Deixa eu ver se entra alguém Oi pessoal Tá dando pra me ouvir direitinho porque eu deixei o celular longe Porque eu tô usando um bichinho que dá um suporte pra celular Tá dando pra ouvir porque tá bem longe o celular Eu tenho que virar a cabeça pra ver quem tá entrando Porque eu coloquei o celular de lado Boa noite pessoal, boa noite Gente, tá ruim de eu ver os nomes Olha aí, já tem 10 pessoas Oi Gente, será que eu tô no meu Instagram certo? Pera aí, pera aí, pera aí Ah, então Que bom que tá dando pra ouvir Pera aí, só um minutinho Ui Deixa eu esperar o resto do pessoal entrar Ah, que bom Que bom que tá dando pra ouvir É porque eu falo muito alto também Então se eu falar de perto Vai parecer que eu tô gritando Porque eu falo muito alto Você não tem noção Então galera, eu vim finalizar o diário de leitura do livro Feminilidade Radical Olha, tem muita coisa Eu marquei muita coisa nesse livro Tem post-it até aqui em cima Oi Pedro Gente, tem post-it até aqui em cima Tem aqui também Esse livro é muito bom, muito bom mesmo E eu quero falar hoje muita coisa com vocês sobre esse livro Porque ele é muito bom E fez pensar em muita coisa Oi Pedro Gente, o Pedro que entrou é na minha sala Eu fico morrendo de vergonha Quando gente que, tipo Que me conhece assim ao vivo Entra na live Eu fico morrendo de vergonha Vai dar uma balançadinha E às vezes por causa do meu suporte Gente, minha estante Vocês gostaram? Gente, eu tô tão feliz É sério Eu tô tão feliz com essa estante Vocês não tem noção não Eu acho que uma das visões mais bonitas Assim é livros numa estante E eu tô amando, amando, amando essa estante Eu amando demais Eu acho que, é, já tem gente suficiente Eu acho que a gente já pode começar a falar sobre o livro Mas olha o meu cenário Tô muito feliz, tô muito feliz Pronto, galera Eu não sei quem viu Deixa eu ver Ah, pronto Eu vou tentar É porque eu fiz diário de leitura Eu acho Ah, oi pessoal Ai gente, essas piadas Porque eu começo todos os vídeos com Oi pessoal Então todo mundo já fala assim Porque eu só sei começar assim Deixa eu ver Ah Oi Bia Deixa eu ver Boa noite Paz, galera Boa noite Finalmente deu certo A live Sim, vamos traçar aqui um roteiro Pra nossa live Pra gente Pra gente falar Sobre esse livro Eu acabei de ler hoje Então Tá tudo bem fresco assim Na minha mente Deixa eu ver Pronto Então vamos lá Eu tinha feito o diário de leitura Aqui pelo Stories Eu acredito que até o capítulo 6 Desse livro Só que eu vou começar Eu vou dar um Pera Eu vou dar uma recapitulada Uma recapitulada Pra quem perdeu aí os Stories Até o capítulo 6 E depois eu continuo Gente, esse livro Como eu falei lá no Stories Pra dar uma recapitulada Ele não é um livro prático Ele não é um livro prático No sentido de que Ah, faça isso Que você vai ser uma mulher bíblica Curte da sua casa Desse jeito Que você vai estar honrando a Deus Dessa forma Você deve fazer Prato X Pro seu marido comer Você deve educar os seus filhos Desse jeito Pra ser considerada Uma mulher bíblica Esse livro não vai tratar De aspectos práticos Mas como eu já falei Isso não é de nenhuma forma ruim Ele é um livro Que vai combater Ideias feministas Pra quem não conhece Esse livro Pra quem nunca ouviu Falar nada sobre ele Ele é um contraponto A ideologia feminista Um contraponto aí Cristão A essa ideologia Que tem prejudicado Tanto as mulheres E depois de ler esse livro Aí foi que eu percebi Mesmo O quão prejudicial Esse pensamento é Sabe É muito prejudicial mesmo E eu não tinha percebido Que o feminismo Tinha tantas implicações Assim Eu falei bastante Que às vezes A gente conhece o feminismo De uma maneira Bem superficial A gente sabe Que tá errado Só que a gente Só faz repetir Porque alguém Disse pra gente Que tava errado A gente ouviu Algum pregador falando Ou alguém que a gente Acompanha na internet Dizendo que feminismo É errado E nossa única maneira De contrapor Às vezes Aquela sua amiga Feminista Da faculdade Às vezes Até alguma amiga Sua Cristã Que é feminista Você só diz assim Ah, tá errado Tá errado Só que quando ela te pergunta Alguma coisa Você não sabe dizer Por que que tá errado Você não sabe dizer Onde é que a bíblia Fala que feminismo É errado Por que que Você não deve ser feminista Então esse livro É muito bom Porque ele vai tratar Das ideias feministas E vai combater Essas ideias Biblicamente Então ele é bom Por causa disso Uma das coisas Que ela fala Aqui na Não é na contra capa Mas ela fala Que em algum momento Desse livro Em alguma parte Bem introdutória Dizendo que Ser uma mulher bíblica Ser uma mulher Que busca Uma feminilidade bíblica Não é gostar de rosa Não é gostar de chazinho Não é gostar de Jane Austen Apesar de que eu amo Jane Austen Gente Eu sou apaixonada Pelos livros Eu tenho inclusive Alguns aqui Eu sou apaixonada Pelos livros Pelos filmes Então Mas ela diz Que feminilidade Não é nada disso Não é essas coisas Não é falar baixo Não é ser assim Aquela pessoa calma Serena e tranquila Não tem nada a ver com isso Pode sim Isso pode ser Uma característica De uma mulher bíblica Mas não é o crucial O crucial O crucial é uma mulher Que segue aquilo Que está na palavra de Deus Mas a gente vai já Falar das implicações Então Não é um livro Clichê De jeito nenhum E eu acho Que é importante A abordagem Que ela traz Porque Como eu disse Às vezes a gente Só critica 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 E não sabe Embasar Nossa opinião Às vezes A gente tende a achar Que a maioria das feministas São doidas Porque elas pensam As coisas muito doidas E a gente não dá crédito Ao que elas estão dizendo Mas é importante Que a gente saiba Por que elas pensam De determinada maneira E é Gente É muito interessante Lendo esse livro Eu percebi Assim Ah Então Hoje em dia 2017 As feministas Defendem isso Isso E isso Porque lá atrás Lá atrás Alguém mudou Quis mudar A forma da sociedade Ver a mulher Ou coisas aí Relacionadas à mulher Então Os primeiros capítulos Desse livro Gente Vocês podem mandar perguntas Se vocês tiverem alguma dúvida Para a gente interagir Aqui na live Os primeiros capítulos Desse livro Vão trazer Um pano de fundo Bem histórico Sobre o movimento feminista Bem histórico mesmo Isso tudo No contexto De Estados Unidos Porque a autora É americana Então Tudo ela vai trazer No contexto Dos Estados Unidos Mas dá para a gente Absorver Tudo Praticamente Porque muito Do movimento Nasceu lá É Foi concebido lá Então No início Ela traz a história De três pensadoras Feministas Super importantes Primeiro Simone de Bervois Que todo mundo Conhece aí É Autora de O Segundo Sexo E ela vai Falar da vida Da Simone de Bervois Mesmo Por que Que ela pensava Daquele jeito Ela achava Que as mulheres Eram super oprimidas Ela escreveu O livro O Segundo Sexo E elas achavam Que as mulheres Eram super oprimidas E que as mulheres Tinham que se libertar De toda forma De opressão E isso Há muito tempo atrás Eu marquei Tanta coisa Nesse livro Que eu não vou saber Abrir na marcação Correta Para dizer Exatamente o ano Sabe gente Mas ela vai falar Da Simone de Bervois E vai falar também Da Beth Friedan Beth Friedan É uma feminista Também bem conhecida Nos Estados Unidos Eu acho que a Simone de Bervois É francesa É Ela é francesa E Pois é Ela fala isso Na França E nos Estados Unidos Ela fala da Beth Friedan E Gente Eu achei assim Muito interessante Aqui você quer mais uma conversa Todas as feministas Estão erradas A gente vai já Entrar nessa parte Esse livro Fala justamente disso Porque Depois eu falo da Beth Friedan Vou logo responder aqui A Ana Alice Pera Gente Estão me perguntando aqui Se é possível Uma mulher se dizer Cristã e feminista Depois de ler Eu já pensava que não E depois de ler esse livro Só fez reforçar Que o feminismo Não é Não é A opção correta Uma coisa Muito Mas a gente tem que ponderar Não adianta só a gente dizer Que o feminismo Está errado E é isso que ela vai fazer No início desse livro Porque ela diz que Muitas das causas feministas Principalmente lá no início Eram Tinham motivações corretas Porque as mulheres Eram realmente Oprimidas Hoje em dia A gente ridiculariza Qualquer pessoa Que fala em opressão Mas Antigamente Elas realmente Eram bem Bem Nós mulheres Tinha mesmo Essa questão da opressão Principalmente Nos direitos civis Porque a mulher Não podia votar Mas não era só Com relação ao voto A mulher não era Considerada legalmente Adulta Então eram coisas assim As mulheres não tinham Direito de ter Propriedade Alguma propriedade Privada Se elas se divorciassem Elas perdiam tudo E realmente Tinha Tinha essa questão Da opressão E as primeiras Feministas Elas realmente Queriam lutar Por isso Para que as mulheres Fossem consideradas Adultas Perante a sociedade Para que Gente Tudo que Que é o modelo Bíblico Que é o padrão De Deus Foi manchado Pelo pecado E uma coisa Que a autora Enfatiza muito É o papel Do homem E da mulher E boa parte Das motivações Do feminismo Foi porque Os homens Realmente não Estavam encarando O seu papel De serem líderes Do seu lar De protegerem Sua família De uma maneira Bíblica Eu assisti Uma palestra Dia desses E o palestrante Falava Falando sobre Família Ele disse Que muitos Dos homens Poderiam cair Nesse erro De tratar A sua liderança Servil A sua liderança Em amor Do seu lar Poderiam acabar Caindo no erro De serem cruéis De serem autoritários Desnecessariamente Então realmente Quando o padrão De Deus É deturpado Tanto por parte Das mulheres De quererem se revoltar Contra o papel Delas Quanto por parte Dos homens Isso vai trazer Consequências Bastante drásticas E ela fala Que Essa questão Dos homens Esquecerem realmente O seu papel E tratarem Suas esposas De uma forma Cruel De não valorizarem Suas esposas Isso trouxe Uma inquietação Muito grande E trouxe aí Muito da origem Do movimento feminista Deixa eu ler aqui O que vocês estão falando Ah pronto A Mabelidocis Está perguntando Se o tema Desse livro O título Feminilidade Radical Pode vir a se tornar Um movimento De mulheres cristãs Em contraponto Ao feminismo No final desse livro Eu terminei de lê-lo hoje Ela realmente Convoca as mulheres A viver Uma feminilidade radical A viverem O padrão bíblico De Deus Para todas as mulheres De uma forma Radical Mas radical No sentido De que Nós devemos Perseguir Os mandamentos De Deus Para nós Nós devemos Realmente Tentar Fazer o máximo Para nos conformarmos A vontade de Deus E é isso Que ela fala Com o termo Radical Ela disse Nós devemos Realmente Tentar ser Bem radicais Porque Muito Do que a gente Pensa hoje Sobre as mulheres Sobre família Sobre sociedade Está fortemente Manchado Pelo feminismo Então se nós Hoje Quisermos Ser Mulheres Bíblicas Mulheres De acordo Com o padrão Bíblico Com certeza Nós seremos Radicais Nós seremos Tidas como Radicais Nessa geração Deixa eu ler O que vocês Estão dizendo Então Só um minuto Pronto A Annalise Está falando A Annalise Está perguntando Que se o marido Não for um marido Cristão Assim Bíblico Se as mulheres Podem Serem submissas A seus maridos Não Uma coisa Que ela fala Aqui É que os homens Erraram E as mulheres Reagiram A esse erro Com mais erro Foi aí Que o movimento Feminista Nasceu Existia a parte Errada Por parte Dos homens E as mulheres Em vez de Tentarem Se conformar Tentar agir Com sabedoria Como a Bíblia Fala Biblicamente As mulheres Reagiram Querendo autoridade Querendo um lugar Que não era seu Querendo sair Brigando Com tudo E com todos Querendo destruir As bases Da família Cristã Da família Da família De qualquer família Então as mulheres Responderam a essa crueldade E essa brutalidade Dos homens Com o pecado Também Porque O nosso chamado É para sermos Submissas A Bíblia Não dá Nenhuma condição Dizendo Se seu marido For ruim Você não vai ser Submissa O que a Bíblia Diz lá em Pedro Que a mulher Tem que ganhar Ali o seu esposo De acordo Com o seu proceder Ela fala aqui Numa parte Porque tem um capítulo Que ela fala justamente Sobre submissão Depois eu tento Seguir a ordem Aqui do livro Novamente Eu vou primeiro Responder Essa pergunta Ela fala justamente Sobre submissão E nesse contexto Gente Uma coisa muito legal Desse livro É que a cada final De capítulo Ela traz uma história De alguma mulher Que tenha super a ver Com o capítulo E são histórias reais Ela diz que conhece Todas essas mulheres E que Casam direitinho Com o assunto visto E no capítulo Sobre submissão Ela traz a história De uma mulher Que foi traída Pelo seu marido Traída Então não é só Que ele fosse Não fosse bíblico Fosse sei lá Hostil Ela foi traída Pelo seu marido E ela ficou pensando Como é que eu vou Seguir um homem desses Ele me traiu Ele destruiu Minha família Então o que foi Que ela fez Ela conversou Confrontou O marido dela Eles dois procuraram Aconselhamento bíblico E eles decidiram mudar Ele se arrependeu Ele pediu desculpas Perdão Ele mudou de vida E ela decidiu Ela teria todos Os motivos do mundo Para desconfiar Do marido dela Para ser insubmissa Para não querer Perseguir aquele homem Né E não Ela foi Ela se acalmou Ela foi sábia Procurou Aconselhamento bíblico E gente O casamento dela Foi restaurado Foi tremendamente Restaurado E em nenhum momento Ela deixou de ser submissa Mesmo diante Do grande pecado Do marido dela E essa história Foi fantástica Fantástica Uma coisa muito legal Desse livro É que ele é muito honesto Ele não vai trazer Histórias Da Disney Histórias Das princesas Para ilustrar Esses pontos Como submissão Maternidade Essas coisas A autora vai trazer Histórias reais E bastante complicadas E uma coisa Que você percebe Sabe aquele texto Que diz Que onde abundou O pecado Superabundou A graça Nesse contexto De família E de casamento Toda essa dinâmica É feita De pecadores Todos nós Somos pecadores Então Para lidar Com família A gente vai precisar De muita graça E essa foi Uma das principais Coisas que eu aprendi Nesse livro Porque ela não Traz histórias Perfeitinhas De um marido Maravilhoso De uma mulher Perfeita Ela traz Histórias de pecadores Que se submeteram A vontade de Deus E procuraram Melhorar Procuraram Seguir o padrão Bíblico E ela mostra Como Como essas pessoas Conseguiram Transformar Suas famílias Pela graça De Deus Através De seguir Mesmo A palavra De Deus Então É incrível Essa parte Agora eu vou Voltar um pouquinho Para 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 a ordem Aqui do livro Porque eu dei uma fugida Já falei de uns capítulos Lá na frente Mas eu vou voltar Aqui para a ordem Do livro Então Esse início Ela vai fazer Mesmo Esse panorama Histórico E gente Uma coisa muito legal Dessa parte Histórica Que ela trata E de feministas Famosas É que ela traz O pensamento Dessas mulheres O pensamento Dessas mulheres Tipo É uma parte Bem filosófica E histórica Mesmo E às vezes Se torna Meio cansativo Se torna Meio cansativo Só que Gente Encarem Esse livro Mesmo Uma coisa Que eu falei Bastante Nos stories É que principalmente Quem está na faculdade Assim No período de faculdade Que geralmente A maioria das feministas Se concentra Na universidade Se o feminismo Já é ruim No mundo Afora Na universidade Aquilo é multiplicado Assim por mil vezes Porque A gente tem Um contexto Bem de feminismo Radical Nas universidades E é muito difícil Para as mulheres Cristãs Para as jovens Cristãs Que estão na faculdade Expor a sua fé E contrapor O feminismo Na faculdade E eu achei Uma coisa fantástica É que ela Traz essas autoras Traz o pensamento Dessas autoras Feministas E você Realmente Entende Bastante coisa Porque como eu disse Às vezes A gente só quer Criticar 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 E dizer Feminaze Sua louca Não sei o que E a gente Não sabe contrapor E Eu já falei Também nos stories Mas deixa eu Dar uma recapitulada Se a gente Você pega Sua amiga Tem feminista Que não Estuda Que é feminista Também Só porque Ouviu E está repetindo As coisas Mas tem feminista Que estuda Galera Tem feminista Que estuda Principalmente As moças As mulheres Que se dizem Feministas Cristãs Geralmente Elas tendem A querer dar Uma estudada Nas coisas E É muito interessante Que mesmo As não cristãs Que geralmente Elas não querem Ouvir a gente Que é cristã Porque ela diz Que a gente É ultrapassada Que a gente Ainda tem Uma mentalidade Patriarcal Que a gente Tem que se libertar Dessa sociedade Opressora Que nossa religião Nos oprime Elas dizem Todas essas coisas E geralmente Elas não querem Nos ouvir Por causa disso Porque elas pensam Que nós não Usamos a cabeça E gente E gente Se você chegar Conhecendo Conhecendo as autoras Que elas conhecem Conhecendo A história E do pensamento Delas Elas vão No mínimo Te dar crédito No mínimo Te ouvir Então é uma ferramenta Para que você Seja ouvida Ouvida mesmo Nesse contexto Que muitas vezes Despreza O pensamento Cristão Então é importante Que você conheça Essas autoras Feministas E o que Como elas mudaram O pensamento De toda uma sociedade A gente vai já falar Sobre isso Ah pronto O Everton Está perguntando Como justificar Que não somos Feministas Se há quase Um consenso Na universidade Que o feminismo É bom Pronto Muito bem Justamente Entendendo Esse pano De fundo histórico A gente pode dizer Que o feminismo Que sim Contestar Coisas erradas Coisas que eram Legítimas Mas que O feminismo Acaba por Acaba Numa esquizofrenia Sabe Você vê Que muitas Das causas Feministas E a gente vai Falar mais Sobre isso São completamente Absurdas Se você pegar Uma amiga Uma amiga Um amigo seu Que se diz Feminista E ele dizer Que o feminismo Luta por igualdade Que é uma coisa Boa Que quer o fim Da opressão Contra as mulheres Aí você pega Sabe o que Você diz assim Você conhece Autores feministas Famosas Você sabe Que algumas Delas Muitas delas São a favor De coisas horríveis No capítulo Sobre maternidade Gente Que a gente vai Já falar sobre Essa autora Fala muito Sobre aborto Eita Travou Everton Então deixa eu Falar de novo Aqui porque Travou E foi o Everton Que perguntou Deixa eu só Falar aqui De uma outra forma Então Pra não ficar repetido Gente Como você diz Para as pessoas Porque todo mundo Acha que o feminismo É bom Todo mundo acha Que o feminismo É bom Então como você Diz para essas pessoas Que o feminismo Não é bom Uma estratégia Muito boa É você pegar Essas autoras Pronto O Everton Diz que voltou Uma estratégia Muito boa É você pegar Essas autoras E dizer assim Olha Você sabe Por exemplo Deixa eu pegar Aqui o nome Da mulher Eu sei que Ah pronto Margaret Sanger Essa mulher Era uma louca Gente Uma louca Que defendia Que você tinha Que eliminar Por exemplo As crianças Deficientes As crianças Com algum tipo De deficiência Com alguma dificuldade De crescimento Você tinha Que matar Ela defendia Infanticídio Então você Pergunta Para essas Pessoas feministas Que acham Que o feminismo É bom E dizem E pode Perguntar assim Você sabe Que as grandes Teóricas Do feminismo As grandes autoras Elas defendiam Infanticídio Porque gente Pode ter certeza Uma sociedade Que se abre Para o aborto Que acha Que uma vida Que uma vida Como elas são Pera Que eu me enrolei aqui Que acha Que uma vida Por estar No estágio inicial É Não tem valor Com certeza Ela vai acabar Defendendo outras coisas E essa autora A Margaret Sanger Gente Ela fala De coisas horríveis Horríveis mesmo Com relação A infanticídio Porque ela dizia Que nós temos Que limpar A sociedade Das pessoas Socialmente Vulneráveis De pessoas Deficientes De pessoas Que teriam Que podem Vir a ter Algum tipo De Deficiência No seu desenvolvimento Então gente É complicado Que essas pessoas Defendem Só um minutinho Que eu vou ver Aqui os comentários De vocês Teologia Teologia tem sido Algo Um pouco Rejeitado Pelas mulheres Embora seja Uma realidade Que a graça De Deus Tem mudado Fala um pouco Sobre a necessidade De teologia Para as mulheres Ah é o Everton E é o Everton Ah pronto É falar um pouco Sobre a necessidade De teologia Para as mulheres Gente é uma das coisas Que eu mais defendo Que todo cristão Deve conhecer Deve conhecer Deus Então isso Não se restringe Somente a homens Todo mundo Precisa conhecer O Deus Que a pessoa Professa Então nós temos Teologia Nada mais Nada menos Do que você Conhecer a Deus E se maravilhar Com o conhecimento De Deus E gente Mulheres precisam De teologia Fortemente Todo mundo precisa Mas mulheres precisam Fortemente Principalmente Por causa do feminismo Porque nós precisamos Aprender a contrapor O feminismo Com a nossa fé Com a nossa fé Cristã Deixa eu ver Ah combatendo Eu não preciso De teologia Para lavar a louça É mesmo Tipo assim Pera aí A Dani Está dizendo Como elas podem Defender algo assim Ainda estou lendo Não cheguei nesse capítulo Pois é gente Eu também fiquei passada Com esse capítulo Que eu vi Que tanta gente Famosa Feminista Defende essas coisas E pessoas Que Minhas amigas Por exemplo Aplaudem Que eu fico assim Gente Elas defendem Coisas horríveis Mas voltando lá Para a parte Da teologia Mulheres precisam De teologia Assim Hoje em dia Eu vejo Que tem muito Material bom Para mulheres Eu estava até Falando hoje Com o pessoal Gente Gente O Everton Está aqui Que me conhece A gente estava Lá na Batista Manain Na Batista Manain Sábado Que teve uma conferência Lá E aí Eu Everton Aí gente O que eu estava dizendo Que mulheres Precisam de boa teologia O John Piper Tem um sermão Muito famoso Pera O John Piper Tem um sermão Muito famoso Que se chama O significado Último Da verdadeira Feminilidade E ele diz Que mulheres Pera Teologia Teologia Fraca Produz Mulheres Fracas Então Para sermos Fortes Nós precisamos De uma teologia Bem consistente Para fundamentarmos A nossa fé O que eu estava falando Ah Vamos voltar aqui Isso mesmo Teologia Fraca Produz Mulheres Fracas Vamos voltar aqui Para o curso Do livro Que é para eu Fazer um diário De leitura Mais assim Bem feito Sim gente Pois é Então Ela vai falar Dessa parte histórica E vai falar Aí depois Ela começa Definindo papéis Definindo papéis De homens E de mulheres Deixa eu só pegar aqui O índice do livro Que é para eu me situar Senão eu me perco Eu perco O foco muito fácil Então Ah O capítulo 2 Ela fala O título é assim Os homens não são o problema Apesar de que Como eu falei Muito do movimento feminista Surgiu Porque os homens Estavam exercendo Seu papel De maneira errada Ela vai tentar Redimir essa ideia Dizendo que realmente Os homens não são o problema O pecado Nos homens E nas mulheres É que é o problema Então Um dos principais discursos Do movimento feminista É dizer que as mulheres Não precisam dos homens É dizer que nós devemos Nos libertar De qualquer vínculo Com os homens E não é isso E não é isso que a Bíblia diz A Bíblia traz uma visão Complementarista E o feminismo Combate isso demais E nós devemos dizer Que nós não somos isoladas A gente não pode Eu esqueci o nome Até ela cita aqui Aquela autora Que diz que as mulheres Precisam dos homens Tanto quanto o peixe Precisa de uma bicicleta Então gente A gente não pode deixar Que pensamentos Desse tipo Se perpetuem Se propaguem por aí Deixa eu ver O que vocês estão falando Ah, se junta com a Isa Do Dois dedos de teologia Para gravar sobre o feminismo Gente Gente Em breve Talvez aí tenha um vídeo meu Com a Isa Então fiquem esperando aí Mas a Isa É maravilhosa Aprendo todo dia com a Isa Gente É Sim, pois é gente Com a Isa Um dia dá certo Mas a gente vai gravar A gente vai gravar Então podem ficar aguardando aí Que vai sair no meu canal Ou no dela Mas a gente vai gravar Um dia Então galera Ela vai falar sobre Sobre essa parte De os homens não serem Não Que os homens não são o problema Deixa eu ver aqui Qual é o próximo capítulo Para a gente comentar É Pronto O terceiro capítulo Diz assim É assim que Deus disse Que ela vai falar justamente Sobre Sobre essa parte Da submissão Peraí É Pronto Então ela vai falar Deixa eu ver aqui O que vocês estão dizendo Pronto Ela vai falar justamente Sobre essa parte Da submissão E é uma maneira muito bonita Que ela fala Da submissão No contexto de casamento Gente É muito bonito mesmo Quando você vê As pessoas fazendo A vontade de Deus Seguindo seu papel Corretamente É lindo E ela falando Da submissão Nesse contexto É maravilhoso É muito bonito mesmo Deixa eu ver aqui O que vocês estão falando É É É mesmo A B Bulgana Eu não sei O usuário dela é assim Ela está dizendo Que mesmo a gente vendo A teologia crescendo Principalmente Na internet De uma maneira tão grande Quando a gente visita As igrejas locais A gente vê Uma realidade Muito diferente E realmente A gente tem visto Muito isso A gente tem um crescimento Muito grande De teologia De boa teologia Na internet Mas as vezes Nas igrejas A gente não vê Tanto isso Gente Mas eu acho Que aí é o nosso papel Sabe O nosso papel De influenciarmos As pessoas E realmente Praticarmos Aquilo que a gente Está aprendendo Principalmente na internet Porque as vezes A gente sabe tanto E Quando chega Na nossa igreja local A gente não quer Ajudar Pessoas mais fracas A gente não quer Se envolver E se comprometer Eu cresci muito Aprendendo teologia Na internet Muito, muito mesmo Mas gente Nada substitui Ah pronto É a Bruna Gente É a Bruna Que falou sobre isso Pronto É O que eu estava dizendo Que a gente tem que Atrelar isso A nossa comunidade local Porque lá É que Vidas vão ser Influenciadas E transformadas E impactadas Teologia na internet É bom É muito bom Tanto que eu estou falando Com vocês aqui Por uma rede social Mas nós devemos Viver isso também Fora da internet E com certeza Influenciarmos As pessoas Da nossa comunidade local Eu vejo muito isso Com os mais velhos Sabe Pessoas mais velhas Que não tem tanto acesso Assim Não tem tanta intimidade Digamos assim Com esse meio digital Com tecnologia Então eles não tem conhecimento Tão fácil Quanto a gente A gente tem muito Mais disponível Porque a gente Nasceu nessa geração De que Lida muito bem Com tecnologia E tem uma gama De conteúdo Imensa disponível Na internet E talvez as pessoas Mais velhas Por exemplo Da nossa igreja Não tenham acesso A todo esse conteúdo Então a gente tem Um papel importante De influenciarmos mesmo De realmente falarmos Daquilo que a gente Está aprendendo tanto Na internet Deixa eu ver Pronto Então vamos voltar lá Para os nossos capítulos Ela fala Pera É muito bonito Gente está tremendo Porque meu suporte É tipo uma molinha Mas ela fala Sobre submissão E esse capítulo É realmente muito bonito E é nesse capítulo Que ela conta A história que eu falei Da mulher que foi traída E que mesmo assim Decidiu não Decidiu perdoar O seu marido E procurou Aconselhamento bíblico E realmente Foi uma esposa Submissa E muito sábia Sabe Muito sábia A bíblia diz Que a mulher sábia Edifica a sua casa Então Nós Não temos um papel De liderança O sacerdote do lar É o marido Mas nós podemos Edificar sim A nossa casa Sendo mulheres sábias Deixa eu ver aqui Gente eu marquei Tanta coisa nesse livro Que não tem nem como Eu abrir Nas minhas marcações Eu gastei Tanto post-it aqui Que vocês nem imaginam Vamos lá Vamos lá Ah pronto Deixa eu ler um trecho Aqui pra vocês Falando Que realmente O movimento feminista Nasceu Por algumas Algumas Coisas legítimas Por algumas lutas Algumas causas Bem legítimas Mas que ele foi Desvirtuado logo no início Eu vou ler Uma citação Aqui pra vocês Que eu marquei Diz assim Como movimento O feminismo surgiu Porque pecados Foram cometidos Contra as mulheres Penso que esse é um argumento justo Então ela diz Que é um argumento justo Dizer que O feminismo nasceu Porque pecados Foram cometidos Contra as mulheres Porque realmente Pecados foram cometidos E ela diz E ela diz assim Mas o feminismo Também surgiu Porque as mulheres Pecaram em resposta Então pra mim Esse foi o que Da questão Porque houve pecado Por parte dos homens Da sociedade Só que as mulheres É pra realidade Que lutar Por causas Por causas Verdadeiras Só que o feminismo Não é O que vai Redimir as mulheres Nem o que vai Libertar as mulheres Da opressão O que eu acho Muito engraçado Em mulheres Que se dizem Feministas E cristãs É que elas Tratam o feminismo Com um caráter Muito redentor E gente A gente não pode Atribuir Redenção A ninguém A nenhum pensamento A nenhuma pessoa Que não seja Cristo Então eu acho Que isso aí É um pecado Muito grave Também Que as mulheres Que se dizem Feministas E cristãs Caem É atribuir Ao feminismo Um caráter Redentor A gente não pode Atribuir a nada Nada mesmo Colocar A redenção Em cima de nada Que não seja Jesus Cristo Então nós temos Que levantar Essas bandeiras Essa bandeira De que nós Só seremos verdadeiramente Livres E felizes Em Cristo No livro Ela fala Sobre o feminismo E a Ah, fala Gente, fala O Everton Tá perguntando aqui Se o livro Fala sobre Essa liberação Sexual Das mulheres Que aconteceu Depois do feminismo Foi um dos capítulos Que eu acho Que eu li Domingo E ele vai falar Ela fala Sobre feminismo E vulgaridade A gente vai já Chegar nesse capítulo E é uma coisa Foi um dos capítulos Que eu mais Me surpreendi Sabe Quando a gente Acha que não A gente é cristã A gente tá aqui Numa bolha Contra o feminismo Não A gente tem que Se policiar Gente Porque muito Do que a gente Pensa Mesmo que a gente Tente Fazer as coisas Certas Sabe De acordo com a bíblia Muito do que a gente Pensa Foi influenciado Pelo feminismo Por isso que a gente Tem que conhecer Esse movimento Pra saber Onde ele ataca A nossa fé Então Vamos lá Vamos lá Pro próximo capítulo O próximo capítulo Galera Fala sobre Ah sobre o lar Gente Muito legal Esse capítulo Sobre o lar Porque ela fala Como eu disse Eu jurava Que esse livro Esse capítulo Que se chama Não há lugar Como o lar Ia falar Mantenha A sua casa Sempre arrumada Cuide bem Dos seus filhos Faça um jantar Delicioso Para o seu marido Mas não Ela não vai falar De nada disso Ela vai falar De uma perspectiva Histórica E filosófica Sobre o que Significava o lar Antigamente E o que Significa hoje E como o movimento Feminista Mudou até o nosso Conceito Sobre o lar Então é muito legal Deixa eu só ler aqui Que eu continuo O feminismo Tem alguma ligação Ao movimento LGBT Sim Porque geralmente Essas pessoas Querem se libertar De todos os padrões De toda a estrutura Por isso que ele Acaba se relacionando Ao movimento LGBT Porque se A sociedade Diz que O padrão É pai Mulher Homem Filhos As feministas Querem se libertar De todo tipo De padrão Então elas vão Decidir E elas vão Tentar apoiar Qualquer causa Que quebre Esse padrão Inclusive o movimento LGBT Então galera Voltando aqui Nesse capítulo Sobre o lar Esse capítulo Pode ser um pouco Maçante Porque ela realmente Vai trazer Uma perspectiva histórica De o que era O lar Lá nos tempos Bíblicos E do que era O lar No tempo Sei lá Nos tempos Bem antigos E aí você fica assim Meu Deus Onde é que essa mulher Tá querendo chegar Eu não estou vendo O sentido Dela estar tratando Todo esse pano De fundo histórico Eu já estava assim Cansada Mas aí depois Você entende Ela diz que Antigamente O lar Por mais Pobres que fossem As casas Por mais simples Que fossem As famílias O lar Era visto Como um ambiente De refúgio Como um ambiente De comunhão Um ambiente Em que a família Estava ali reunida E antigamente E antigamente Acabava que o lar Também era O próprio trabalho Do homem Porque era bem Uma questão De manufatura Mesmo Do homem Sei lá Ser sapateiro Ele trabalhava em casa Todo mundo meio que Trabalhava em casa Aí a mulher Também estava em casa Então era um ambiente Bem familiar Mesmo O lar Então Ela vai falar Sobre isso E ela diz Como por exemplo A feminista Beth Friedan Ela foi uma das primeiras A dizer que As mulheres Teriam que se revoltar Contra o fato De que elas estavam Em casa E de que o lar Era esse ambiente Agradável Esse ambiente De refúgio De alívio E tinha que ir Para as ruas Mesmo E se revoltar Contra essa estrutura Do lar Ela diz Que não seria Feliz em casa Que seria Super frustrada Em casa Então Ela começa A se revoltar Contra essa ideia Do lar E ela acaba Por dizer Que todas aquelas Tarefas que eram Exercidas no lar Por exemplo Da mãe cuidar Dos filhos Cuidar da sua casa Essas tarefas Teriam que ser Terceirizadas Tipo contratar Uma babá Contratar uma empregada Contratar alguém Os eletrodomésticos Para otimizar Cada vez mais A vida das mulheres E que as mulheres Deveriam ir para a rua Ela O lar Tinha essa Conotação De refúgio De um ambiente Acolhedor E passou A ter uma Conotação De prisão Mesmo Ela foi uma Das primeiras A lançar Essa ideia De que as mulheres Deveriam odiar As suas casas Mesmo E se revoltar Contra quem Dissesse Que elas Disseram Que elas deveriam Ficar em casa Então Essa questão Nesse capítulo Sobre o lar Você vê O momento Em que a sociedade Mudou Parece uma chavinha Que mudou E muito disso Muito do que a gente Escuta hoje De que o lar É opressor Que a mulher Não pode ficar Em casa Que ela tem Que ir para a rua Mesmo Para o mercado De trabalho Muito desse pensamento Começou lá atrás Lá atrás Com esse pensamento De que o lar Era um canto horrível E opressor Que você cuidar Da sua casa Era a pior coisa Do mundo Então Hoje em dia Muita gente Muita gente Acha a coisa Mais errada Do mundo A mulher Ficar em casa Mas Nem sempre foi assim Gente E essas mulheres Contribuíram Para que o pensamento De toda uma sociedade Fosse mudado Inclusive de muitos cristãos Deixa eu ver aqui O que vocês estão falando Ah pronto A Liz Camp Eu não sei como é o nome Mas ela está dizendo Que esse livro É muito bonito Gente Realmente ele é muito bonito Muito lindo mesmo Eu sou uma pessoa Que gosta muito De capas bonitas De livro bem diagramado Eu gosto muito Muito mesmo E a editora Fiel Está de parabéns Porque esse livro Está maravilhoso Muito bonito mesmo 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 Pronto Um resumo Das ondas do feminismo Vamos ver aqui Se eu lembro Mas vamos lá Ela fala sobre As três ondas do feminismo Nesse livro E antes disso Eu sabia que tinha Tido três ondas do feminismo Sabia Mas só sabia Não sabia nada a fundo Então é muito importante Realmente De novo Eu estou aqui falando Para vocês Que a gente conheça O movimento Essa primeira onda Do feminismo A primeira onda Falava mais Sobre aspectos Mais básicos Como eu falei Desse direito de voto Fala muito Diz muito O movimento sufragista Foi meio que O feminismo De primeira onda Aí ela fala Que as principais As principais Reivindicações Das feministas De primeira onda Eram essas Do direito a voto Da libertação Liberação da mulher Que a mulher Pudesse Se divorciar Por exemplo E poder Ficar com os seus bens Tinha muito Dessas coisas Mas Já na primeira onda Do movimento feminista Já tinha essa aversão Aos homens Essa aversão Ao lar Então tinha Toda essa coisa Mas a primeira onda Do movimento feminista Falava mais Sobre esses Direitos mais fundamentais Mas também já tinha Muita coisa errada Na primeira onda Do feminismo A segunda onda Do feminismo Deixa eu dar uma pescadinha Aqui Foi um pouco Mais radical Gente, é porque Eu tô com medo De embaralhar Aqui as ondas As ondas Do feminismo Na minha cabeça Mas também Lutava muito Pela mulher Como Um ser individual Sabe Individual mesmo De poder trabalhar De poder sair de casa E de ser vista Não atrelada Ao seu marido Mas como Livre Livre mesmo E a terceira onda Do feminismo Que Foi onde a coisa toda Piorou de vez Traz muito Sobre a Como é que eu posso falar A liberação sexual Da mulher Fala muito sobre isso A terceira onda Do feminismo A terceira onda Do feminismo Foi marcada Fortemente Por isso Pela reivindicação Da liberação Sexual Da mulher Então Muito da promiscuidade Sabe Que a gente vê hoje É fruto Dessa terceira onda Que eu não sei dizer Pra vocês Se a gente ainda Tá vivendo Se a gente Tá colhendo os frutos De todas essas ondas Mas eu sei Que o caos Está instaurado Então É mais ou menos isso As três ondas Do feminismo Ela fala Gente Nesse livro Bem certinho Cada autora Que Foi assim A expoente Digamos assim De cada uma Das ondas Do feminismo Como eu disse Foi porque eu marquei Muita coisa Deixa eu ver O que foi que eu Coloquei aqui É Ah Eu coloquei aqui Que este não é um livro Como eu falei Não é um livro pragmático Que vai te dar Faça isso Tome chá Às quatro horas da tarde Assistindo Orgulho e preconceito Que você será Uma mulher bíblica Não Ela não fala isso Esse livro É importante Porque ele vai tratar A raiz do problema Não apenas As consequências Do movimento feminista A raiz do problema É o que ele vai Tratar Pronto Aí gente O próximo capítulo O próximo capítulo Fala sobre maternidade E de novo Eu pensei que ela ia falar Sobre como criar filhos Mas ela não fala nada disso Ela fala de como A maternidade Era vista antigamente E de como As feministas Estão tentando Desconstruir O conceito de maternidade E gente Esse foi o capítulo Que eu mais fiquei chocada Foi um capítulo Difícil de ler Porque como eu falei Para vocês Se tem uma causa Que eu abomino Que se eu pudesse Eu oraria Todos os salmos Imprecatórios Contra É o movimento Amortista Gente Porque São coisas horríveis São coisas horríveis A gente Eu acho assim Que é uma Sabe quando o Chesterton Chesterton diz Que chegará um dia Em que nós teremos Que provar Para as pessoas Que a grama É verde Eu acho que foi Chesterton Que disse isso E gente Para mim Você ter que contrapor A ideia do aborto É isso Eu tentar dizer Para a pessoa Que a grama É verde Gente É assassinato E as pessoas Mas o movimento Feminista Enquadra Engloba O aborto Por dizer Que o corpo É da mulher Que a mulher Precisa de Liberdade Para definir As coisas Para definir Para ter liberdade Mesmo sobre o seu corpo Só que eu não vou nem Entrar no caso De que o feto Na mulher Não é corpo dela É corpo do bebê Não é dela Mas ela não entra Nem nessa parte não Ela entra na Principalmente Falando sobre A Margaret Sanger Ela fala isso Sobre Infanticídio Que As principais Pessoas Influentes Sobre o movimento Do movimento Abortista Elas não defendem Só o aborto Elas defendem Todas essas coisas Como eu falei Do infanticídio E tal E elas realmente Acreditam Que isso vai produzir Uma sociedade perfeita Elas acreditam Que você legalizar O aborto Você vai acabar Com a violência Porque não vão nascer Mais crianças pobres Porque se uma mãe For pobre Aborta e pronto Não tem um filho Ela vai falar Que as aborteiras Elas usam Essa questão social Elas acham Que não podem Haver crianças Doentes Crianças que nascem Com algum tipo De deficiência Ela tem uma frase Que ela diz aqui No livro Gente Como eu mostrei Para vocês Também nos stories Nesse capítulo Sobre maternidade Eu fazendo anotações No livro Eu só anotava Coisas assim Essa mulher é louca Essa mulher é doida Porque gente São só argumentos Terríveis Cruéis Mesmo E esse capítulo Se chama A guerra das mães A guerra das mães E essa mulher A Margaret Sanger Ela diz que Ela diz que A melhor coisa Que uma família pobre Pode fazer Por um bebê Por uma mãe Que ainda está com o bebê É matá-lo Gente Ela disse isso Ela disse isso E uma das organizações Que ela criou Se tornou O que a gente conhece hoje Como a Planet Parenthood Gente Meu inglês não é bom Mas Que a gente conhece Hoje em dia Que é uma organização Muito famosa Nos Estados Unidos Uma organização Abortista Muito famosa E nos Estados Unidos Tem várias clínicas Dessas Porque lá é legalizado Tem várias clínicas Dessas E gente São coisas horríveis Se vocês forem Pesquisar sobre essa clínica Vocês vão ficar abismados É Isso É mesmo Como eu disse Uma característica Muito forte Desse Feminismo De terceira onda É Tentar se libertar De qualquer tipo De estrutura Então Elas querem Por exemplo Como o Everton Está dizendo Autonomia Para as crianças De mudar de sexo Essas coisas Então Essa questão Da liberdade Liberdade É uma questão Então Então Gente Esse capítulo Da guerra Das mães É muito interessante Para você realmente Entender O contexto Do movimento Abortista O contexto Mesmo E como eu disse Ela traz Uma história Nessa parte Do aborto Ela traz A história De uma menina Uma menina Que engravidou Aos 16 anos Teve o filho E deu para a adoção Depois Ela engravidou Novamente E abortou Ela abortou Inclusive Com as palavras Dessa menina Que praticou Esse aborto Ela descreve Sabe Ela descreve Como foi que aconteceu Gente É terrível E depois Essa menina Se torna Cristã E gente Uma coisa Muito interessante Nesse livro É que se você Vai evangelizar Por exemplo Feministas Que acham Aborto comum Que acham Todas essas atrocidades Comuns É que se essas pessoas Vierem a se converter Você vai ter que lidar Com pessoas Que fizeram Coisas horríveis Só que A graça de Deus Está aí Para essas pessoas E é isso que a gente Tem que enfatizar Que há perdão Para essas pessoas Em Jesus E gente A transformação Dessa mulher Dessa mulher Que praticou Esse aborto E que depois Ela se converteu Gente A transformação Dessa mulher Foi assim Sem igual Sabe Sem igual mesmo Ela se arrepende Profundamente Ela é muito Ela se lembra Muito disso Claro que ela Não vai esquecer Mas Ela foi restaurada Sabe Restaurada Pela graça de Deus Depois de tudo isso Que ela fez Depois de ter dado Um filho E de ter abortado O outro Mas ela foi alcançada Mesmo Pela graça de Deus Por isso que é muito Importante esse livro Porque ele traz Essas histórias Reais Reais Porque se você vai Falar de aborto Você está lidando Com pessoas Tem feministas aí Que querem abortar A torta e a direita Mas tem mulheres Mas tem mulheres Por exemplo Que foram vítimas De estupro Tem mulheres Que não são Não são Advogadas aí Dessa causa Do aborto Mas que acabam Cometendo abortos Por causa de gravidez Na adolescência Essas coisas E a igreja Tem que Dar apoio Eu acredito Que falta Muito por parte Da igreja Uma questão De prevenção Sabe De prevenção Contra o aborto No sentido de Acompanhar mesmo Meninas Por exemplo Que engravidam Na adolescência Para que o aborto Mesmo não venha a acontecer Eu acho que a igreja Poderia Além de bater na tecla E dizer que é errado E contrapor A igreja também Poderia dar suporte Para meninas Talvez Que pensam em abortar Ou que estão Numa situação de risco Eu acho que Você tem que Dizer que está errado E também tentar Ser parte da solução Ela fala bastante Sobre isso E o próximo capítulo Galera O próximo capítulo É O engano Da cultura Da vulgaridade Que é justamente O que eu disse Que fala sobre O feminismo De terceira onda Gente eu fiquei Abismada Com esse capítulo Porque Ela fala De como as mulheres Por exemplo As feministas De primeira e segunda onda Elas falavam muito Contra A objetificação Da mulher A coisificação Da mulher E realmente Nós também Devemos falar Contra isso Nós não devemos Permitir Que as mulheres A Tatiana Está dizendo Que hoje em dia As igrejas Quase não falam Sobre isso Isso é uma deficiência Mesmo Isso precisa ser tratado Nas igrejas Então voltando A esse capítulo Que eu acho Que é sensacional Toda mulher Deveria ler Esse capítulo Da cultura Da vulgaridade Porque às vezes A gente acha Que não é influenciada Pela cultura feminista Mas sim Nós somos E infelizmente E ela fala Que o movimento Feminista De primeira e segunda onda Falava contra A objetificação Da mulher Que a mulher Não deveria ser Tratada De determinada forma Só pela sua aparência Mas o feminismo De terceira onda Chutou o pau Na barraca Vocês conhecem Essa expressão Pois é Chutou o pau Na barraca Não quis nem saber E a mulher Em nome Dessa liberação Sexual Acabou se colocando Como um objeto Novamente Gente Isso é um Contrasenso Inclusive Ela fala aqui Que muitas feministas Foram contra Outras feministas Foi meio que uma guerra Porque Muitas dessas feministas Queriam Liberação Sexual Aí ela fala Até Fala muito Da revista Playboy De em que contexto Nasceu essa revista E que as mulheres Se permitiram Se permitiram Ser tratadas Como coisas Quando As mulheres Dão cartaz Para Empresas Tipo a Playboy Ela fala De uma outra empresa Aqui que eu não sei Qual Eu não conhecia Mas ela fala De uma outra empresa Aqui que as mulheres Se permitiram Ser tratadas Como coisas Faltou aí Um respeito Próprio Sabe E hoje A gente está Vivendo isso Atualmente Gente Muitas mulheres Feministas Falam de cultura De estupro Dizendo que estupros Acontecem Porque nossa sociedade É machista Mas gente Eu julgo muito mais Cultura de estupro Esses funk Funks que a maioria Que a maioria das minhas Amigas Que são feministas Amam Esses funk Que objetificam A mulher Que tratam A mulher Degradam 100% Ao máximo A mulher E você não vê Esses funk Terríveis Que a gente escuta Hoje Sendo cantados Só por homens A gente vê Muitas mulheres Que amam E cantam E dançam Daquele jeito Gente Isso Foi uma reivindicação Do feminismo De terceira onda Essa liberação sexual Mas como é que Essas pessoas Que dizem Que lutam Pela causa Das mulheres Lutam Para que as mulheres Não sejam tratadas Como coisas Como é que elas Cantam essas coisas E dão audiência Para coisas desse tipo Gente Isso é um contrasenso Eu acho que O próprio movimento Não se sustenta Nessa parte Sabe Eu fico abismada Mesmo Quando pessoas Que eu conheço Que são feministas E que cantam Essas coisas E que dão cartaz Para essas músicas Para essa cultura Do funk Que degrada Fortemente As mulheres As mulheres São muito degradadas Por essas letras Por essa cultura Principalmente Nossa Aqui No Brasil De coisificação Mesmo das mulheres Em vez dessas feministas Dizerem Olha A gente Se revoltar Contra essa cultura Não Elas abraçam E dançam E cantam Essas coisas Que degradam Ao extremo As mulheres E ela fala Que muito Das nossas Roupas Do nosso vestir Foi impactado Por essa Cultura feminista De terceira onda E aí entra E aí entra A questão Da modéstia Também As vezes A gente Desconsidera A modéstia Eu vou fazer Um vídeo Só sobre modéstia Eu quero fazer Uma resenha Do livro Deus o estilista Focando em modéstia Falar sobre modéstia Então aguardem aí Que vai ser Um dos próximos vídeos Que eu vou gravar Vai ser sobre modéstia E ela fala Bastante sobre isso De que as mulheres Foram degradadas Mesmo Por causa Dessa dita Liberação Sexual E elas dizem Inclusive Que por causa Dessa indústria Por exemplo A indústria Pornográfica Que emergiu aí Teve seu auge E elas dizem Que muitas mulheres Começaram a admirar Por exemplo Atrizes de filmes Pornos Mulheres Admirando essas mulheres E por causa disso Começaram a querer Se vestir De forma Imprópria Começaram a querer Se exibir Ao máximo Então isso acabou Permeando aí Muito do pensamento Das mulheres De hoje em dia Gente Então Essa parte também É uma parte bem Tapa na cara Sabe? Bem tapa na cara mesmo Então Aí no final Ela faz um resumão E como eu disse Ela sempre trata Dessa questão Trazendo histórias reais De mulheres que viveram No contexto do capítulo E isso É muito bom Essa é uma das melhores Partes do livro Se vocês tiverem Alguma pergunta Eu vou responder aqui Sobre o livro Se não Eu acho que Nossa live Já vai se encerrar Porque eu acho que Eu falei de tudo Sobre o livro Eu vou só deixar um apelo Para vocês lerem Esse livro Porque ele é realmente Muito importante Para a gente aprender A se defender E a defender Nossa fé E a conhecer O inimigo Que a gente está lutando Que é o movimento feminista Conhecer Esse inimigo Por isso Eu deixo aqui Esse apelo Para vocês Lerem esse livro E procurarem Se informar Mais Sobre o movimento Feminista De modo a Contrapor esse movimento De uma maneira Consistente De uma maneira Intelectual Ao mesmo Combater essas ideias E de uma maneira Bíblica Acima de tudo Depois desse livro Gente Eu fiquei Meu Deus Como é que tem Mulher que se diz Feminista E cristã Muito complicado Eu também recomendo Para vocês Assistirem um vídeo Da Francine Walsh Do blog Graça em Flor Eu amo a Francine Gente demais E ela é sensacional Muito sábia Está lá no canal Dela no Youtube O nome é Graça em Flor Vocês procuram Ela está falando Sobre feminismo E fala desse livro É um vídeo Muito equilibrado Baseado nesse livro Então eu sugiro Que vocês Assistam lá O vídeo da Francine E se vocês Tiverem alguma dúvida Vocês podem deixar Por direct Que eu vou responder Tentar responder Todo mundo Mas comprem esse livro Ele vende lá No site Ele vende Em várias livrarias Mas Como tem gente Do Brasil todo Eu digo Que vende No site Da Editora Fiel Porque eles Entregam Para todo o Brasil E Pois é Vale muito a pena Muita gente Reclama do preço Dele galera Porque ele realmente Não é um livro Assim barato 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 Custa no site Da Fiel Eu acho Que custa 60 reais Pronto A Larissa Está falando Do vídeo Da Francine Que realmente É sensacional E está chegando Um aviso Dizendo que A live Está acabando Gente Mas eu Gente Tem 19 segundos Só Mas é isso aí Galera Então muito obrigada Por assistirem Está chegando um aviso Dizendo que a live Está acabando Então é porque Já está próximo De uma hora de live Eu vou deixar salvo Para quem perdeu Alguma coisa É isso Deus abençoe vocês Muito obrigada Por acompanharem E vão ter mais